Gente, com vocês, meus grandes amigos, Luiz, Marcelo e Gabriel! Posso começar? Por favor. Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Diga isso não, meu filho. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você. E tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. Comigo, todo mundo! E nessa loucura de dizer que não te quero. Vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade e tem saudade. E ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade e tem saudade. E ainda você quer viver pra mim. Diz que é verdade e tem saudade. E ainda você quer viver. É covardia, né? Isso aí. Bora aqui, fala. Ainda você quer viver. E ainda você quer viver. Mais uma vez, você. Agora você vai fazer. Agora você vai... E ainda você quer viver. O que eu estou fazendo no meio desses dois, gente? Pelo amor de Deus. Não diga isso. Aqui atrás, nos partes dois, ele... Paulo, tu faz a segunda voz nessa parte? Eu digo... Hum, eu não sei fazer a segunda voz, não. Isso é covardia. Não faz ninguém te combinar. Ele não fez isso no ensaio, né? Queria dizer, meninos, que... Eu sou fã de vocês. A gente sabe da onde a gente começa. Da onde a gente quer chegar. Não é isso? E eu queria dizer pra vocês... Que eu tenho certeza do sucesso mais ainda de vocês. Muito obrigado, Paulo. Eu sei que vocês vão alçar grandes voos. E vocês têm um amigo. Você sabe disso. Você também tem dois grandes amigos. Nós que somos fãs demais. O Paulo que sempre acreditou no nosso trabalho. Ainda mais quando eu era carreira solo também. Me ajudou bastante. Um cara que eu admiro e respeito. E merece nossos aplausos. Que ele, sem dúvida, é o melhor do Brasil. E além do artista que esse cara é... Se não fosse, não teria essa galera toda aplaudindo agora. É uma pessoa excepcional. A gente é fã demais desse coração, dessa voz, desse cara. Que o Papai do Céu continue te abençoando. Muito obrigado por tudo que você faz pela música brasileira. Parabéns, Paulo. Parabéns, Paulo. Parabéns, Paulo. Obrigado.